Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em época de eleição, o vídeo de hoje é para lhe ajudar. No cenário atual, alguns candidatos à presidência da República têm lidado e apresentado algumas propostas de corte de impostos, dentre elas, corte de impostos de imposto de renda, especificamente aquilo que você paga para o leão. Será que isso faz sentido econômico? A ideia é que a gente consiga responder isso ao longo desse vídeo. E mais do que isso, no cenário atual, será que o governo, reduzindo impostos, conseguiria aumentar a sua arrecadação? Isso faz sentido para você? Já ouviu esse discurso? Acompanhe com a gente. Quando nós falamos de corte de impostos, essa questão específica divide os economistas em duas linhas, basicamente. A primeira linha são os economistas que argumentam que o corte de impostos, na realidade, levará a um déficit fiscal, uma redução de investimentos e também um aumento da desigualdade. Por outro lado, nós temos economistas que argumentam exatamente o contrário, que o corte de impostos gerará crescimento econômico e, mais do que isso, gerará aumento da receita do governo. Geralmente, quando nós falamos de corte de impostos, e especificamente um corte de imposto de renda, ele é popular por vários motivos. Dentre eles, vamos destacar dois aqui. O primeiro é porque você terá disponível uma fração maior da sua renda suada do seu trabalho. Além disso, os cortes de impostos podem impulsionar o crescimento econômico, incentivando os investimentos e também incentivando para que as pessoas trabalhem mais. Antes de analisarmos os cortes de impostos, é importante a gente avaliar que existe um conceito econômico por trás disso. É o custo de oportunidade. Qual é o custo de oportunidade da redução da alíquota de imposto de renda? Para o governo, o custo de oportunidade associado está ligado principalmente a aumento do nível de endividamento ou redução dos seus gastos e um terceiro ponto, até mesmo o aumento da desigualdade. A questão chave é a seguinte. Será que nós somos capazes de gastar de uma forma muito mais eficiente do que o governo? A fração que nos foi reduzida de imposto, especificamente em educação, assistência médica e segurança. Será que de fato nós somos mais eficientes do que o governo nestes gastos? Vamos dividir a nossa análise em pró e contra. Vamos analisar inicialmente as pessoas e os economistas que são favoráveis aos cortes de impostos. Os cortes de impostos, eles aumentariam ou estimulariam os trabalhadores de elevados níveis de renda a aumentar a oferta do seu trabalho. Altas taxas marginais de impostos desestimulam o trabalho, desestimulam o empreendedorismo e, consequentemente, geram uma perda de bem-estar social. Algumas vezes nós nos sentimos culpados por apoiar incentivos fiscais a empresas, por exemplo. No entanto, é extremamente importante saber o seguinte. Se esses incentivos fiscais resultarem em mais emprego, aumento de produtividade, na realidade não só essa empresa estará se beneficiando, mas toda a sociedade. Como diz um famoso economista, os cortes de impostos irão escorrer os benefícios para toda a sociedade. Se um empresário, por exemplo, recebe um corte de impostos, ele pode investir mais, mas, consequentemente, gerar mais emprego e, nesse caso, toda a sociedade se beneficiará. Esse é um dos principais argumentos daqueles que são favoráveis à redução dos impostos, especificamente do imposto de renda, dizendo que ele é fiscalmente responsável, gerará mais emprego, gerará mais crescimento econômico e benefício para todos. Em algum momento da sua vida, você já ouviu alguém querendo explicar a seguinte questão. Um corte de impostos gerará um aumento da arrecadação tributária. Parece um primeiro momento, para aqueles que não entendem com grande clareza e profundidade a economia, algo sem sentido. E você vai perceber que esse é um conceito que surge da curva de Laffer. O próprio nome Laffer vem do economista Arthur Laffer. Ele que desenhou essa curva que nós vamos discutir agora num restaurante, num guardanapo, e que ele justamente foi um dos economistas que aconselhou, em 2016, as propostas do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos analisar agora a curva de Laffer. A famosa curva que tem gerado grande discussão e debate entre os candidatos à presidência. Se você avaliar essa figura que está aparecendo aqui, ela representa a nossa famosa curva de Laffer. Observe o seguinte. No eixo Y, nós temos aqui a arrecadação do governo. E no eixo X, nós temos a taxa de imposto de renda. Ou mais do que isso, a alíquota tributária, para a gente poder simplificar. Observe o seguinte. Se o governo cobra uma alíquota de imposto de renda de 0%, obviamente que a sua arrecadação será 0. Por isso que essa curva, ela parte do par ordenado 00. Vamos analisar o outro extremo. Se o governo cobrar uma alíquota de 100%, imagine, de tudo aquilo que você ganha, o governo fica com 100%, você tem qual estímulo a trabalhar? Literalmente, nenhum. Porque você vai estar trabalhando integralmente para o governo. Esse é o motivo pelo qual, no outro extremo, se uma alíquota for de 100%, a arrecadação do governo será 0. Vamos analisar o início desta figura. Observe o seguinte, que quando o governo está aumentando as taxas, as alíquotas de impostos, na primeira fase da curva, você está aumentando a arrecadação tributária. Por outro lado, existe um ponto, esse ponto de inflexão, que é o maior ponto em termos de arrecadação. Segundo um estudo de Homer e Homer, a maior arrecadação, ela surge justamente na alíquota de 33%. A partir deste ponto, perceba que acontece exatamente o contrário. À medida em que o governo vai aumentando as alíquotas, vai aumentando a sua taxa, a arrecadação tributária, ela começa a se reduzir. Porque neste momento, eu passo a desestimular o trabalho. Vamos exemplificar. Imagine que nós estejamos no ponto onde a alíquota tributária é de 100%. Nesse caso, a arrecadação do governo é zero. Nesse caso... Falei muito nesse caso. Então, nesse caso, acaba o... Raunir, corta nesse caso aqui. Vamos imaginar que o governo reduza a alíquota de 100 para 90. Quando ele reduziu a alíquota de 100 para 90, automaticamente o que aconteceu? Perceba que eu saio desse ponto onde eu tenho 100% de alíquota mais zero de arrecadação e vou para um ponto onde eu tenho 90% da minha alíquota, ou seja, reduzi a minha tributação, e o que aconteceu com a arrecadação tributária do governo? Ela aumentou. Esse é um dos principais argumentos dado por Laffer e que alguns políticos têm usado aqui no Brasil também, de que um corte nos impostos gerará um aumento da arrecadação tributária. Veja um exemplo real da curva de Laffer. Este gráfico mostra a curva de Laffer ajustada para diversos países. Observe, por exemplo, o país que tem a maior arrecadação e, além disso, os que têm menores e maiores arrecadações. Não há nada para taxar se nós não produzimos absolutamente nada. Um outro ponto importante é observar que os impostos afetam os retornos e, consequentemente, a oferta de mão de obra. A produtividade de longo prazo do trabalho também é afetada pelas taxas de impostos. Que diabos significa tudo isso que você falou? Vamos dar um exemplo. O que nós sabemos é que a educação apresenta retornos crescentes. Nesse caso, imagine o seguinte, que nós tenhamos uma taxa de imposto de renda excessivamente elevada. Nesse caso, isso desestimularia as pessoas irem para a faculdade. Desta forma, nós teríamos, provavelmente, uma força de trabalho menos produtiva. Uma alíquota elevada de imposto de renda provavelmente fará com que as pessoas tenham um estímulo menor a trabalhar. E, além disso, as pessoas também irão alterar os seus padrões de poupança e investimentos. Quer um exemplo bastante simples e prático? Nesse caso, você provavelmente irá barganhar para transferir seu salário para mais benefícios que não sejam tributáveis. Ou, além disso, provavelmente irá consumir mais bens e serviços que sejam dedutíveis do seu imposto de renda. Ou até mesmo irá procurar uma forma de sonegar. Hayek, um famoso economista, argumentava que os gastos do governo tendem a ser ineficientes. Desta forma, os defensores, ou seja, os favoráveis aos cortes de impostos, são favoráveis justamente nesse sentido. Porque reduz a intervenção do governo, que tem gastos ineficientes, e mais do que isso, aumenta a renda disponível do esforço do nosso trabalho. Um corte do imposto de renda pode, de fato, criar mais estímulo ao trabalho. No entanto, pode, por outro lado, gerar uma queda na arrecadação do governo e também os custos de oportunidade que estão associados ao corte. Vamos falar um pouco mais sobre esses custos de oportunidade. De forma geral, um corte do imposto de renda, de fato, cria mais estímulo ao trabalho. Por outro lado, ele também pode gerar uma menor arrecadação fiscal e também terá custos de oportunidade associados a este corte. Vamos analisar o lado contrário dos economistas que são contrários ao corte dos impostos. Um exemplo que alguns deles... Exemplo não, não. Um argumento que algum deles... Um argumento que estes economistas têm adotado... Estamos lá. Eu já falei muita merda de outro lado, cacete. Alguns economistas, entretanto, duvidam que estes cortes de impostos realmente se convertam em aumento de receita tributária. Embora baixas alíquotas de imposto de renda ou baixos impostos signifiquem o maior estímulo ao trabalho relativamente ao lazer, ou seja, o famoso efeito substituição, nós também temos o efeito renda. O que significa isso? Que você agora, dado que terá uma menor alíquota de imposto de renda, poderá trabalhar menos horas para obter a sua mesma renda ou a sua renda potencial. Portanto, não é garantido que as pessoas irão trabalhar mais simplesmente por uma redução de impostos. Olhando sobre a ótica do governo, o corte de impostos tem dois aspectos. Ou significará um maior endividamento ao governo, ou o obrigará a reduzir os seus gastos. Milton Friedman argumentava o seguinte, que o nível dos gastos dos governos é um bom argumento para acompanhar o nível de impostos de uma economia. Em outras palavras, corte de impostos parece muito atraente no curto prazo, mas sem corte de gastos do governo, como é que nós vamos continuar financiando estes mesmos gastos? Se os cortes de impostos não corresponderem a menores gastos do governo, ou seja, literalmente, enxugar a máquina pública, o que acontecerá? Isso levará a uma maior dívida e, consequentemente, este corte de impostos será apenas temporário e de curto prazo. Porque no médio e longo prazo, será necessário aumentar os impostos para honrar os compromissos de amortização do estoque da dívida. Se você é a favor de corte de impostos, a grande questão é, isso é sustentável no longo prazo? Nós, de fato, queremos corte de impostos. Mas será que nós também queremos os cortes referentes aos gastos do governo? Se recebermos um corte de impostos, o governo terá menos dinheiro, por exemplo, para reparar as estradas. Nesse caso, qual é o custo de oportunidade dessa situação? Provavelmente, você andará numa estrada com mais buracos e terá que, de fato, desembolsar mais dinheiro depois para manutenção e reparo do seu carro. Dois grandes economistas, dentre eles Paul Samuelson e Stiglitz, argumentam que o livre mercado é pobre em fornecer bens públicos. Quais são esses bens públicos? As estradas, a polícia e a segurança nacional. Esse é um outro argumento. Alguns economistas justificam que um corte de impostos é uma falsa economia. Nós economizamos dinheiro, ou seja, pagamos menos impostos, no entanto, precisamos desembolsar e pagar mais por serviços que anteriormente eram fornecidos pelo governo. Os países nórdicos têm elevadas taxas de impostos, por exemplo, acima de 50%. No entanto, eles têm algo que nós chamamos de estado de bem-estar social, onde a educação, a saúde são fornecidas e providas pelo governo. Por outro lado, vamos dar um caso extremo. Os Estados Unidos têm uma baixa taxa e uma baixa taxa. Puxa, tá foda, hein, meu? Você é macumba isso aí, tem alguém lá fora se espetando. Os Estados Unidos têm uma baixa taxa de impostos. Por outro lado, não têm um sistema de saúde universal. Antes de votar ou escolher pelo corte de impostos, pergunte a si mesmo o que lhe parece mais atrativo. Elevados níveis de impostos, mais uma economia de bem-estar social, onde o Estado provém saúde e educação, tal como os países nórdicos. Ou, por outro lado, no outro extremo, olhar o caso americano, com baixos níveis de taxas de impostos e uma economia de mercado mais livre. Para a gente fechar esse vídeo, vamos colocar aqui na balança. Se você observar a primeira parte do nosso vídeo, nós falamos muito fortemente da curva de Laffer. Ele nos oferece, Arthur Laffer, bons argumentos para votar a favor de impostos. Isso gerará mais emprego, estimula investimento e, mais do que isso, aumenta a produtividade e gera mais dinheiro disponível para você. Dinheiro esse fruto do seu esforço do trabalho. No entanto, você também pode concordar como um outro grande economista, Paul Krugman. Krugman argumenta que não existe milagre sobre o lado da oferta. Portanto, cortes de impostos estarão associados a uma redução da qualidade de alguns serviços públicos, como transportes, educação e saúde. Dessa forma, o que é preciso entender é o seguinte. Todo corte de impostos estará associado a um custo de oportunidade. Juventude, será que o que nós discutimos ao longo deste vídeo, num contexto de campanha eleitoral, não soa muito acadêmico? E, mais do que isso, as pessoas e a massa popular não é afetada, de fato, marginalmente, apenas no curto prazo? Já que nós estamos falando de redução de impostos, aproveite para conferir um pouco de toda essa teoria que nós comentamos e quais são as propostas dos candidatos associadas justamente à redução de impostos. Se você quer acompanhar e saber um pouco mais como cada candidato tem ou avalia uma proposta sobre a economia, acompanhe e curta também a nossa série, O Economês dos Presidenciáveis. É isso. That's all, folks. Tchau. Tchau.